Bom dia! Bom dia! Bom dia! Os bebês estão acordando muito cedo 7 horas da manhã eles já estão de pé Mas eu acho que é porque o quarto deles é muito claro Então 7 horas é a hora que começa a bater o sol lá na janela deles Eu preciso comprar um blackout pra ficar mais escurinho Pra ver se eles dormem um pouquinho mais É bom acordar cedo, né? Saudável Mas todo dia, 7 horas da manhã Então tô indo lá no... nem sei onde é que é o nome do lugar que eu tô indo Tô indo levar uma multa que eu recebi E na verdade não fui eu que recebi Nossa, eu acho que eu nunca recebi uma multa Não lembro se eu recebi multa ou não Se eu recebi já faz muito tempo que eu nem lembro mais Mas eu acho que eu nunca recebi multa Só que essa multa tá no meu nome porque o carro estava no meu nome Mas o dono da multa já assinou ali pra mim Aí eu só tenho que levar lá Porque eu tenho que assinar Eu tenho que tirar uma cópia de um documento meu E gente, incrível porque eu não sei onde tirar a cópia aqui É muito difícil No centro, talvez Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Gente, estou fazendo uma baliza inédita na minha vida Eu sempre fujo de baliza porque eu não sei fazer baliza Baliza, sempre fujo É um pavor que eu tenho Só que eu não tenho outra vaga É a única vaga e eu preciso vir aqui E não tem estacionamento perto Acho que eu consegui Nossa, eu fiquei até eufórica agora Eu nunca consegui fazer uma baliza dessa tão perfeita De primeira, assim, ó Gente, que alegria Meu marido vai ficar muito orgulhoso de mim Ele sempre fala que eu dirijo mal Pronto, vou mostrar pra vocês a baliza perfeita que eu fiz Onde eu tenho que ir é tipo ali mais na frente Então eu vou ver se eu acho um lugar pra tirar cópia aqui perto Acho que pra cá dá pra procurar Aqui é um cemitério, ó Só que é um cemitério bem antigo Um cemitério municipal Só tem gente bem em Raelia enterrada aí Tudo certo aqui E agora eu vou pra casa Andei bastante Já fiz minha caminhada de hoje Estou tão orgulhosa da minha baliza Que tô até com pena de tirar o carro dali É tão bonitinho, gente Dez anos de carteira de motorista E é a primeira vez que eu faço uma baliza dessa Porque eu sempre fugi Sempre tive muito medo Não é mais o mesmo carro que tava aqui na frente O cara estacionou E tipo, ele até estacionou meio torto Porque não tinha mais como nem ir pra trás Nem pra frente O cara se enfiou ali de um jeito Que eu não sei como que ele se enfiou Mas acho que vai dar E aí E aí Tchau, tchau! Te amo Te amo Fala o que que é Te amo 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 Te amo